Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um superfã do Brasil. E se já toda a gente sabe que eu amo esse país. Agora o que eu quero saber é porquê é que o Sul tem melhor qualidade de vida aí no Brasil. É isso mesmo, galera. Um vídeo do canal Brasil Urbano. Já muita gente me sugeriu este canal. Eu penso que já reagi alguns vídeos deste canal, se não foi este. Foi um canal muito, muito parecido. Por isso, bora lá para o vídeo. Vamos saber porquê é que o Sul do Brasil tem melhor qualidade de vida. Bora lá, galera. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão. E claro, partilhe, compartilhe com toda a gente este conteúdo maravilhoso sobre o Brasil aqui deste canal que vocês tanto amam. Assim espero eu que vocês amem tanto deste canal como eu amo o Brasil. Inscreva-se e depois partilhe. Ok? Então, bora lá para o vídeo. Qualidade de vida é algo restrito para boa parte da população brasileira. Quanto mais ao norte, pior tende a ficar a qualidade de vida da região. Porém, o Sul do Brasil apresenta características únicas que fazem dos três estados desta região, como as que possuem a melhor qualidade de vida. Mas como essa região atingiu esse patamar? E será que ela vive uma realidade distópica do resto do Brasil? Você vai entender tudo neste vídeo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses, compõem a menor região do Brasil. A região Sul. Mas não se deixe levar pelo tamanho, essa é a segunda mais rica, atrás do sudeste, e a terceira mais populosa. Além de ser a única das regiões, fora da zona intertropical. Isso faz com que, as estações sejam muito bem definidas. Curitiba. A capital mais populosa da região Sul, com uma população de 1.770.000 habitantes, é referência em qualidade de vida entre as capitais do Brasil. Contudo, apesar do aspecto moderno, a capital paranaense guarda muitas características de cidade do interior. Além da organização, beleza e infraestrutura, a capital paranaense tem a temperatura mais baixa entre as capitais do Brasil, que chega facilmente a zero grau nos dias mais frios da estação, trazendo à cidade ainda mais charme e elegância. Porto Alegre. A capital gaúcha tem uma população de 1.330.000 habitantes. A cidade traz excelente qualidade de vida, com muitos parques, e uma das culturas mais ricas do Brasil. Aos finais de semana, a população costuma frequentar os parques, praticar esportes, passear pela orla do rio Guaíba e socializar, sempre acompanhado de um bom chimarrão. Uma curiosidade sobre Porto Alegre, é a quantidade de praças de bairro existente na cidade. Com 94 bairros, os Porto Alegre se usufruem de mais de 600 praças, uma média de seis praças por bairro. Além de trazer um bem-estar à população, os espaços trazem estética e sustentabilidade. Meus amigos, até aqui, tudo o que foi visto é tudo muito, muito bonito, muito espetacular. Mas o que é que você acha? Este vídeo é tridencioso, ou porque há muita gente que já vem dizer que alguém que é do Partido de Tal está a puxar a brasa à sua sardinha que está a dizer que o Sul é que é bom e que o Norte não sei o quê. Eu sei que a Norte estão as belíssimas praias, as paradisíacas, tudo isso, muito aí a Norte no Brasil. Mas diga-me você, acha que realmente corresponde à verdade aqui este vídeo, ou qual é a sua opinião sincera acerca disto? Diga-me aí nos comentários. Florianópolis Com uma população de 537 mil habitantes, faz dela a menor capital da região sul. Apesar de capital, essa não é a maior cidade de Santa Catarina, perde para Joinville, com 615 mil habitantes. Floripa, sempre com astral divertidíssimo, é mundialmente conhecido por suas lindas praias e infraestrutura. A Ilha da Magia é destino atraente para muitos aposentados e endinheirados, buscando segurança em um dos lugares mais lindos para quem gosta de praias, além de muito charme e elegância. A região sul tem cerca de 30 milhões de habitantes, mas o que chama a atenção é o quão pequenas são as suas capitais. A soma das três cidades fica próximo dos 3 milhões e 500 mil habitantes, o que é em torno de 12% de sua população morando nas capitais. Se compararmos a outras regiões do Brasil, esse percentual é muito baixo. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 40% de sua população vivendo na capital. E se somarmos a Grande Rio de Janeiro, chega a quase 85% da população do estado morando na mesma cidade. Por mais que seja um estado pequeno, a densidade demográfica é muito alta. E esse problema se estende a outros estados, principalmente no norte e nordeste. Mas então, seria este o principal motivo pelo desenvolvimento da região sul? Muitos acreditam que sim. Não que grandes metrópoles sejam um problema, mas desde que seja um desenvolvimento orgânico, em todas as regiões do estado, e não uma corrida migratória do interior para a capital, em busca de oportunidades. Isso sufoca as oportunidades e cria golções de miséria, desencadeando diversos problemas sociais. O desenvolvimento igualitário em todas as regiões do estado faz com que o crescimento populacional das cidades seja devagar, assim assegura as oportunidades locais e dá tempo para um desenvolvimento planejado da sociedade. Mas afinal, como a região sul habitou o interior de forma igualitária? Um dos fatores determinantes para o povoamento do interior da região sul foi a imigração em massa de alemães e italianos. O principal motivo da vinda foi a busca por melhores condições de vida, e a região sul havia poucos povos, o que obrigava o governo a buscar alternativas para promover o povoamento local. Os primeiros imigrantes a chegarem foram os alemães, por volta de 1824, instalado primeiramente em São Leopoldo no Rio Grande do Sul, às margens do Rio dos Sinos. Os italianos começaram a chegar por volta de 1875, também no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra Gaúcha, mas logo, eles estavam por toda a região sul do Brasil. A realidade que os imigrantes encontraram ao chegarem em suas propriedades não eram nada boas. O que muitos não sabem é que eles tinham um financiamento a pagar por essas terras. Mas eles acharam que encontrariam uma estrutura mínima. Mas nem estradas haviam. Não haviam escolas, não haviam igrejas, nem sequer um moinho para ligar uma lâmpada. O que eles encontraram foram terras totalmente isoladas e entregues à própria sorte. Mas não tinham tempo a perder, logo arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Com muita vontade de vencer, determinação e persistência, aos poucos eles abriam estradas, construíam igrejas e formavam comunidades. Mas por muitas décadas, essas comunidades eram totalmente isoladas. Com esse isolamento da cultura da região central do Brasil, fez com que eles cultivassem a sua própria cultura, idioma, danças e gastronomia. Por isso, é muito comum no Sul festas tradicionais e cidades com arquitetura europeia, como Antônio Prado no Rio Grande do Sul. Meus amigos, imagens espetaculares. Há aqui algumas coisas que eu aqui vi que eu gostaria de reagir, mas não identifiquei os locais, mas que gostava aqui do Sul, que são muito bonitos. É assim, o Brasil está-me a surpreender. Provavelmente, eu até já viajia a esses locais e agora, vistos de outra panorâmica, de outra perspectiva, parecem lugares novos. É tudo muito bonito. É assim, não só no Sul, mas em todo o Brasil, é deslumbrante, sem dúvida. E Pomerode, em Santa Catarina. O clima que encontraram no Sul, muito semelhante à de seus países, fizeram com que os imigrantes não tivessem muitas dificuldades na lavoura e logo obtiveram muito sucesso no cultivo agrícola, tais como milho, trigo, uva e feijão. Esses produtos têm relação direta com os alimentos prediletos destas famílias, como pães, massas e polentas. Com a falta da mão de obra, era comum as famílias terem mais de 10 filhos, assim, a mão de obra estava garantida. O fato de terem muitos filhos e cada vez mais jovens foi outro fator determinante para o aumento populacional do interior. E com muita determinação, trabalho e cooperativismo, logo, transformaram esta região antes inóspita. Com o passar do tempo e terras cada vez mais valorizadas, gaúchos e catarinenses viram uma ótima oportunidade. A ocupação do Oeste Paranaense No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já não havia mais novas terras para agricultura e as famílias que cresciam precisavam migrar para outras regiões. Com terras planas e agricultáveis abandonadas no Paraná, nos anos 1930, centenas de famílias migraram para essa região. Denominada de A Conquista do Oeste, logo, toda a região Sul estava ocupada. Com o crescimento populacional e a expansão dos vilarejos, muitas oportunidades comerciais foram surgindo. E com o senso de comunidade, pertencimento e muita organização, centenas de cidades extremamente charmosas surgiam por toda a região Sul. Além da qualidade de vida da população, outro fator que chamava a atenção era a segurança. Com o passado de luta e muito trabalho, a comunidade compartilhavam da mesma história. e havia muita confiança entre os moradores. Por isso, é muito comum terem casas sem muros, deixando assim os vilarejos ainda mais belos. Outro ponto determinante para a segurança pública, sem sombra de dúvida, é o desenvolvimento social igualitário. Segundo o levantamento da revista Exame, das 35 cidades listadas entre as mais igualitárias do Brasil, 27 ficam na região Sul. principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você compartilha desta opinião? Acha que é mesmo assim? Você vê a realidade aqui como é retratada neste vídeo que a qualidade de vida é só no Sul ou melhor qualidade de vida? Diga-me aí, é do meu interesse, é do seu interesse, é do interesse de toda a gente saber se realmente é verdade o que este vídeo diz. Eu acredito que seja verdade, mas agora que seja só no Sul do Brasil, não sei. Diga-me você aí nos comentários. Uma sociedade mais economicamente justa, sem bolsões de pobreza, faz com que os municípios gastem seus esforços em prol do bem-estar da população, ao invés de perderem tempo e dinheiro no combate ao crime. Com uma sociedade mais segura, economicamente estável, e municípios com uma boa infraestrutura, o bem-estar da população logo é inevitável. Com isso, outro fator importantíssimo para a qualidade de vida surge. A longevidade. Com os três estados da região Sul, entre as cinco primeiras posições do Brasil, faz desta região a que detém a maior expectativa de vida do Brasil. Com uma expectativa de 79 anos, o Sul fica acima da média nacional, que é 76 anos. Se compararmos com estados como o do Maranhão, por exemplo, a diferença é preocupante. Com uma expectativa de 71 anos, o cidadão maranhense em média vive oito anos menos que um morador da região Sul. Com o aumento populacional dos estados sulistas e uma classe média expressiva, logo, transformaram a economia desta região. Forte na agricultura, indústria, comércio e serviços, colocaram os três estados da região Sul entre as seis maiores economias do Brasil. Mas se levar em conta a renda per capita, com uma renda média de quase 2 mil reais por pessoa, faz desta região a mais rica do Brasil. Outro fator que contribui muito para a economia da região é o turismo. Com o litoral de tirar o fôlego e cidades pitorescas, graciosamente instaladas por toda a região, coloque os três estados do Sul, entre os cinco estados que mais recebem turistas no Brasil. Os maiores destaques de cada região são Gramado no Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e cataratas do Iguaçu, no Paraná. Com toda essa pujança econômica e um desenvolvimento mais igualitário da sociedade, não nos surpreende que a região Sul tenha menor taxa de desemprego do Brasil. Com 4,2% de desempregado, essa região tem menos da metade da média do Brasil, que é de 8,8%. Os três estados da região Sul, sempre com números que impulsionam a média brasileira para melhor, deveria servir como exemplo a muitos estados, principalmente do Norte e Nordeste, que sempre detêm os piores índices do Brasil e à mercê de políticos populistas. Não que políticos vá resolver a sua vida, como muitos prometem, o que precisamos é justamente de políticos que não nos atrapalhem e um Estado cada vez menor e com mais liberdade econômica. Mas não há dúvidas de que o povoamento do interior da região Sul foi fundamental para o seu desenvolvimento. E o fato desta ocupação ter iniciado com muita força no começo do século passado e por famílias com muita dedicação e vontade de vencer, deu ao Sul a vantagem na corrida do desenvolvimento. Hoje, com uma economia mais diversificada, forte no agronegócio, extrativismo, indústria, comércio e serviços, além de ser um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e com uma diversidade cultural absolutamente incrível, faz desta região uma das mais lindas e desejadas do Brasil. Agradeço a você por ter chegado até o fim do vídeo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e seu comentário é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Meus amigos, o vídeo foi este. Espero que você tenha gostado e espero que você me esclareça aí as dúvidas que eu coloquei durante o vídeo. Se é realmente assim, se só no Sul do Brasil se tem essa grande qualidade de vida. Qual é o seu ponto de vista? Deixe aí, que eu quero muito saber. E claro, não se esqueça de passar lá pelo casal, pelo canal Brasil Urbano. Eu estou assim um bocadinho agitado. Aqui os meus pets, andam aqui só de volta de mim. É isso mesmo, galera. Então, encontro o mercado já para o próximo vídeo. Não saia daí e até já. Bye!